Como é bom, agradecemos ao Senhor 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 E cantar salvos de louvor a Deus sobre o Senhor Anuncia pela manhã, você é doente E com o Senhor, fiel, alegria Como é bom, agradecemos ao Senhor Como é bom, agradecemos ao Senhor Como é bom, agradecemos ao Senhor Estão juntos nos desafios E meu Deus, onde será? Não é bom agradecer o nosso Senhor Não é bom agradecer o nosso Senhor E o tempo da felicidade flutuou Cheio de cenas e de cor acelerada E o tempo doente e o tempo doente E o tempo doente, eu, meu Deus E o tempo doente, eu, meu Deus Não exigiria nem a paz Não é bom agradecer o nosso Senhor Como é bom agradecer o Senhor Como é bom agradecer ao Senhor Como é bom agradecer o Senhor Como é bom agradecer o Senhor